Oi, pessoal! Olá! Pronto? Sim! Um, dois, três! Já! Minha nossa! Uau! Roma, olha! Diana, Diana! Uma surpresa! Vamos lá! Papai, papai! E a primeira! Uau! A casa da Peppa Pig! Que legal! Não! Lalalalalala! Lalalalalala! Uau! Minha! Minha surpresa! Patrulha canina! Uau! Uau! Wow! 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 Woohoo! Wow! Que? Uma maior! Olá! Oh! Eba! Que casa grandona! Wow! Let go! Woohoo! Uh-oh! Wow! Uh-oh! Sai, sai! Oh! Uh-oh! Brinquedos ferricais! Uh-oh! 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 É pipaca! Nham-nham-nhamm! Nham! Mama! Casa Linda! Uau! De bombeiro! Água! Êêêê! Íêê! 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 Que legal! Você quer outro brinquedo? Sim! Vem! Vem! Quer brinquedo novo? Claro! Yay! E aí Wow Obrigado! Super Ovo!